Fala marombeiros e marombeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Treino Bizarro E para quem dizia que essa categoria não iria para frente, estava totalmente enganado Essa categoria Men's Wellness Antes de eu contar essa história e aonde foi esse evento, se inscreve aí no canal, ativa o sininho Dá o like nesse vídeo e já deixa seu comentário aí o que você acha dessa categoria Só explicando, como assim Men's Wellness? São homens como se tivessem competindo com as poses da categoria Wellness E onde é que foi esse campeonato? Se liga só no recado da Vivi Winkler E outra coisa, estou me arrumando agora, estou pronto na realidade Estou indo para o aeroporto, para onde? Para o Ceará encontrar você aí, exatamente Vou estar na Armagedon esse final de semana agora, um evento incrível, gente, de fisiculturismo e esporte também Outro tipo de esporte, que vai acontecer no Centro de Conversões do Ceará E eu vou estar aí trocando uma ideia com você, com uma palestra motivacional Uma outra versão da Vivi para você, ao vivo, eu e você trocando uma ideia E vai ser incrível Gente, final de semana agora, domingo, quero estar com vocês Vai ser uma energia surreal, se prepare E está aí a final, quem ganhou foi o Sam Moraes Que é um cara que é precursor aí nessa categoria Teve um campeonato primeiro aí dessa categoria Ele participou sozinho e ganhou sozinho E foi ele que iniciou praticamente aí essa categoria Embora muitos diziam que essa categoria não iria se firmar no fisiculturismo Muitos campeonatos, como aí um exemplo é o Armagedon, que ocorreu no Ceará Trouxe essa categoria aí, Mais Wellness Para que esses atletas de outros gêneros possam competir entre si Mesmo com a polêmica aí de grandes atletas, árbitros, gente aí De até federações internacionais Dizer que não aceitaria campeonatos de tal federação com essa categoria Outros campeonatos aí, vem trazendo essa categoria E vem aparecendo inúmeros atletas para competir Já aumentou bastante o número do atletas Desde a primeira vez que ocorreu essa categoria um campeonato até agora Então se tem público, se tem atleta que se identifica com essa categoria Que vão em frente e que comecem a batalha Porque cada vez os atletas vão buscar ter um físico melhor e mais apresentável nos campeonatos Para chamar bastante atenção pela qualidade do shape apresentado E pode ter certeza que virão muitos e muitos campeonatos com a categoria Mais Wellness Que é uma categoria aí que prioriza bastante os membros inferiores, glúteos e pernas Mas também os atletas apresentam aí a parte superior bem definida muscularmente Não com volume tão grande quanto a parte inferior E apresenta também a parte coreográfica e de poses da categoria Wellness Desde já eu quero parabenizar todos os atletas aí Por estarem competindo aí no mundo do físico turismo Peço a todo mundo aí que assistiu o vídeo Que comentem com comentários respeitosos e motivacionais aí para o esporte Peço que todo mundo se inscreva aí Quem não for inscrito já ativa o sininho Para não perder nada de notícias e memes maromba E dá o like no vídeo Se apareceu o botão hypá aí nos comentários Não esquece de clicar no hypá para ajudar o nosso canal Valeu! Tchau! 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 Tchau!